Olá, tudo bem? Aqui é Alder Shin, da Arqueria Curitiba. Hoje vamos para mais um vídeo com mais produtos da nossa loja. Antes da gente continuar, queria falar para vocês que o descritivo de todos esses produtos que a gente vai estar anunciando aqui, mostrando no vídeo, vai estar disponível no nosso site arcoscuritiba.com.br. Vou começar falando para vocês nesse vídeo das nossas facas de arremesso. Elas foram desenvolvidas especialmente aqui para nós na Arqueria Curitiba, onde nós conseguimos fazer com que o tamanho e o peso sejam específicos para que a gente consiga arremessar e cravar as facas. Muitos dos nossos arremessos você consegue encontrar em vídeos em nossas redes sociais onde nós estamos arremessando as facas em eventos, nós damos aula com ela, de como fazer com que você crave a faca de maneira consciente. Não simplesmente você arremessar por arremessar, nós temos um sistema e através desse sistema nós desenvolvemos esses modelos de faca de arremesso. Além das facas de arremesso, nós temos também os nossos machados de arremesso. Esses machados de arremesso, eles também desenvolvidos através do pessoal da Arqueria Curitiba, onde você pode facilmente obter a reposição do cabo, simplesmente soltando o parafuso que tem aqui na lâmina. Alguns acessórios que nós temos disponíveis são essas aljavas de couro produzidas pela Arqueria Curitiba, onde nesse modelo específico você consegue colocar ela, é uma aljava de costas, produzida nas cores pretas e marrom. Outra aljava que nós temos também é a aljava de um bolso só, ela pode ser colocada na cintura especificamente, não é ambidestra, antes de você comprar você tem que escolher de que lado você vai utilizar essa aljava. Outra aljava que temos aqui é a aljava de bolso duplo, onde você consegue carregar mais acessórios e também na hora de você comprar você tem que escolher ali se vai ser destro ou canhoto à utilização. Outro produto que temos na área do tradicional e também pode ser utilizado na Arqueria em geral, são os nossos protetores de braços. Esse modelo é o nosso modelo premium. ele é de fácil encaixe, você pode rapidamente encaixar ele no seu braço e também rapidamente tirar ele do seu braço. Ele é extremamente macio, como vocês podem ver, e encaixa bem em todos os tamanhos. Outro protetor de braços que nós temos no modelo adulto é um protetor maior, é um protetor que a gente chama de protetor duplo, onde você consegue proteger uma área maior do seu braço e também ele é extremamente macio, vocês podem ver assim, ele é bem molinho e ajusta bem em nosso braço. Ainda na linha do protetor duplo, nós temos ele no modelo infantil. Agora vamos para a nossa luva premium. Ela foi também desenvolvida pela Arqueria Curitiba, possui uma proteção dupla, aonde você vai encostar os dedos na corda e também tem esse reforço lateral, garantindo que ela tem uma maior durabilidade. Também em todos os tamanhos, desde pequeno até para as mãos grandes. Outro produto que nós temos aqui na Arqueria Curitiba são os sacadores de flecha. Muitas vezes a gente chega lá no alvo, é difícil para a gente sacar as flechas, então com esses sacadores a gente consegue sacar elas melhor e com mais segurança também. Então, nós temos esse modelo da Cartel, onde você enche a mão para você poder sacar a flecha e tem outros modelos que são FlexPool. Por que ele é chamado assim? Porque ele tem uma tecnologia que quando você vai puxar a flecha mesmo molhada, você consiga sacar ela sem escorregar. Temos também disponível na Arqueria Curitiba esse sistema de Retriever da marca AMS. É um sistema que a gente usa para fazer pesca com arco. Você vai disparar a flecha e essa corda vai junto com a flecha. Depois você vai travar e puxar a corda para você, depois que você conseguir acertar a sua pescaria. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os arcos ILF. Já estamos falando de arcos que são de iniciante para intermediário e para avançados. Esses arcos ILF se chamam International Limb Fit, ou seja, seria uma configuração internacional para poder encaixar essas lâminas. É como se quase fosse assim, a gente conseguia comparar essas lâminas ao sistema USB. Várias marcas conseguem encaixar na mesma configuração. Então vocês mais para frente vão ver ali no nosso vídeo que tem um monte de marca diferente que vai conseguir encaixar na mesma empunhadura. Por que ela é um pouco mais avançada do que o iniciante? A gente pode dizer que ela é intermediária e também avançada. Porque você consegue ajustar a lateralidade do encaixe da lâmina, sendo que, vou exagerar um pouquinho, você pode colocar um pouquinho mais para cá, pode colocar um pouquinho mais para lá. Eles são, esses modelos de arco, eles são utilizados nas Olimpíadas. Então aqui você consegue ter toda a configuração para poder encaixar o descanso da flecha, que chama de rest, o button, a mira, tudo aqui já está ajustado para você chegar e encaixar. Vou mostrar para vocês um exemplo de um arco ILF já montado, disponível em nossa loja também, que você já consegue perceber que já tem um apoiador de flecha aqui e também o button que vai servir para você poder fazer um ajuste melhor das suas flechas. Além desses arcos ILF, estão disponíveis também na nossa loja os arcos compostos. Esses arcos compostos são chamados assim porque eles possuem um sistema de roldanas onde consegue fazer com que a flecha volte com mais energia em direção ao alvo, depois que você puxa. A gente tem trabalho com diversas marcas, PSE, Reut, Matheus, Boltec, tudo isso tem disponível na nossa loja através do site, que é arcoscuritiba.com.br. Esse modelo, por exemplo, um arco de target. A gente trabalha dentro da nossa loja também com arcos novos e seminovos. Temos um modelo aqui também que é utilizado no campo. Esse modelo a gente também trabalha com ele pronto para atirar. Um arco composto da Reut, que já vem com o Bolt Weaver, a aljava, que já vem acoplada para você colocar as flechas. E também um sistema de miras. Aqui, REST para você apoiar a flecha. Enfim, o arco é pronto para atirar e a gente tem vários modelos desses disponíveis em nossa loja. Bom, pessoal, para finalizar, queria falar para vocês que todas as informações desses produtos estão disponíveis em nosso site e também no descritivo desse vídeo. Tá bom, né? Acabou? Daí coloca lá, uma legenda lá, venha fazer uma aula com a gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá bom.